Música Eu sou a Aparecida Silvino, sou cearense, nascida em Fortaleza, passei a vida inteira estudando música aqui, saí para estudar música em São Paulo com o professor Correuter na década de 90, voltei, morei um tempo nos Estados Unidos estudando também, voltei e sempre fui ligada à parte do canto coral. Em 2012 eu participei da primeira versão do Festival de Música da Assembleia Legislativa aqui do estado do Ceará e a minha alegria profunda é que foi a primeira vez que eu fui premiada como compositora. Eu estava em Lisboa, agora dia 31 de janeiro, e comecei a ouvir uns tambores na minha cabeça. Os tambores, como assim tambores? E chegou para a gente a música Pode Bater o Tambor, que fala de ancestralidade, uma homenagem a todas as nações que vieram da África para cá, que vieram sem querer, que vieram acorrentados, que não voltaram para o seu país natal porque não conseguiram, mas que a gente consegue aqui agora ter essa ancestralidade em todo o povo brasileiro, né? Então essa música fala disso, né? Música 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 Música